Bom dia galera, tenho uma notícia pra dar pra vocês, mais um novo integrante da nova geração. Quem perdeu, perdeu. A criança aqui que chegou. Olha o macaco aí dentro da caixa. Vai abrir agora e ver se tem um macaco, se tem um Super Nintendo, com um Nintendo e uma pedra. De repente tem tijolo, que é normal correr e mandar. É, deram mole. Aí mamaciro, agora só o sino vai te dar um, vai ter que dar muito esse teu rabo aí pro cara te dar. Não, ainda dá tempo, porque eu vou abrir a caixa de papelão que vem na transportadora e a caixa do videogame vai continuar lacrada. Quem vai fazer o unboxing vai ser meu filho. Então até lá, tem pra você Marcos, pra você Flávio. Dá tempo de vocês continuarem tentando aí, vai tentando aí com o tridente do capeta de vocês aí que de repente sai algum rolo. Então até lá, vamos fazer o unboxing. Quer dizer, o primeiro unboxing. Vamos fazer o unboxing. Vai, manda aí. Pronto. Já foi em cima. Passa do lado aí o estiletezinho. Patrocínio Fumoboy. Será que tem aqui dentro? É o macaco! É o macaco! Caralho! É o macaco! É o macaco! Fumos S.A. Macaco! Fumos S.A. Ajudando a família brasileira. É o macaco! É o macaco! É o macaco! É o macaco! É o macaco, porra! É o macaco! É o macaco! Deixa eu ver atrás dele como é que é. É o macaco! É o macaco!